Serrói um rédico, a mulher me falou que queria andar Eu não te me gostei, é coisa do coração A vitória me esconde, mas o sete de missão A vida era doideira, me chamou na mesa A mulher chegou na pancola, foi lá com raqueira da roupa Rezado pelo Luís, sua gatilha legal Por isso que vem do seu lado, foi na igreja Para, 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 para Ela não gostava, quando tinha um velho almoço Para, 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 e ela não parava não Trazia sacanagem na botão na lupusão Para, 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 para E o que ela mais gostava, quando tinha um velho almoço Para, 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 e ela não parava não Trazia sacanagem na botão na lupusão É música nossa, é o funk, é o funk do Dr. Max Eu conheci uma gatilha por acaso Eu roubo no rio e fiquei, seu lá Martin Você quer uma das telhuras me salvez Carter entrar no rio assim, me chamou pra dançar Você não imagina como era na dalê Eu torné aquela dança, me sou Halloween Só no céu me falou que iria lá Eu gosto de você, que é pesado, tava assim Eu me paro, eu sou, eu me paro, eu sou, eu me saquei com o meu zão Eu me lembro, eu me trago, eu me chamo, eu viajava Quando chegou na tua volta, foi na tua porta da roupa Mas aqui, tudo isso, a gatinha é legal Quando estende do seu lado, foi legal Para, 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 para Ela é uma gostada, quando o dia eu quero a bola E para, para, e ela não parava, não Mas fazia sacanagem, eu tava com a balança Para, 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 para agora E eu quero a minha gostada, quando o dia eu quero a bola Para, para, e ela não parava, não Mas fazia sacanagem, eu vou te dar o meu zão